Alô galera de Sapezal, hoje nós estamos aqui na Essencial Veículos Sapezal. Hoje é a reinauguração de um grande começo, por isso a nossa equipe de reportagens está presente para ver realmente e falar um pouquinho mais do proprietário dessa loja de carros que estará atendendo toda a população sapezalense. Parabenizar meu amigo Jaysson e família pela essa linda garagem que fez aqui. E um rapaz sempre que vendeu carro de procedência, garantia, seriedade bastante aqui. Vim parabenizar, vim lá de Campo Novo para vir prestigiar o evento dele aqui. Então está de parabéns então. Está de parabéns, top a garagem dele, a estrutura ficou boa. Somente carro revisado, filé, com garantia. Vamos para cima que vai dar certo. Olha, para mim é um prazer estar aqui nesse momento tão perfeito que aconteceu. Meu jeiro, que é o Jaysson, é um sonho realizado. Um aconteceu muito pequeno, um sonho lá de baixo que veio crescendo, crescendo. E hoje a gente está aqui, nessa maravilha. Então assim, o que eu posso falar para vocês, que tudo que a gente fizer com vontade, com amor e carinho e atenção, é isso que acontece. O fruto do Jaysson, da Lê, de todo o pessoal aqui da Essencial, está aqui. A gente está colhendo, colhendo. E eu agradeço muito poder estar aqui, junto com eles, nesse momento tão especial. E recomendo muito, porque agora há pouco tempo mesmo o marido comprou aqui um carro que a gente amou, né? Assim, ótimas condições de pagamento, um bom atendimento. Olha, para todo mundo, eu indico, indico mesmo. Estamos aqui hoje, né, prestigiando e parabenizando o Jaysson, a família dele inteira aí, com essa linda conquista na vida deles. Nós que somos amigos deles aí, estamos todos muito contentes, felizes com a conquista. E mais uma garagem muito bem aqui, estruturada aqui na cidade de Sapezó, que nós precisamos. É importante dizer da conquista deles, né? Sim, é importante, né? A família inteira é uma conquista muito grande aí. O Jays, que a gente conhece há muitos anos aí, o pai dele, o irmão dele, o João Carlos. Então é muito parabenizar eles aí, por essa conquista na família. A Essencial Veículos Sapezal, compra e vendas, está com uma equipe muito bem montada para atender os seus clientes. Veja só essa galera por aqui. Jays, beleza pura? Bom, uma equipe maravilhosa para atender. Graças a Deus, hoje contamos com pessoas experientes conosco aqui, nossa família, tá? Para atender vocês, só vem para o Essencial. Bom, é importante dizer que uma família vai atender outra família, né? Isso, muito bem. A nossa família está pronta para atender a família de vocês que vêm aqui para colar um carro conosco aqui. Nós estamos à disposição pelo WhatsApp, Instagram, Facebook. Bom, reinauguração, podemos dizer assim, reinauguração de um local para outro local. Agora sim, sede própria, né? Isso, graças a Deus, hoje contamos com a sede própria, tá? Estamos aqui em Sapezal com a garagem aberta já tem um ano e três meses e aqui no nosso novo endereço nós estamos com um mês aqui. Qual endereço? Na Avenida Dourados, esquina com a Rua do Cará, número 309. Podemos dizer assim, faremos qualquer negócio. Opa, pode vir para o Essencial aqui que dá negócio, tá? Nós fazemos financiamento, parcelamos no cartão de crédito e até em 24 vezes, tá? Pegamos moto, carro no negócio, carta de crédito. Importante dizer que vocês são famílias, né? Isso, hoje é meu pai, meu irmão, minha esposa, o Evandro que não é de sangue, mas é considerado da família também, que está conosco, Deus da outra garagem. Então tá certo. Alô galera da Essencial, vamos dar um grito de guerra aí. Vem pro Essencial que dá negócio!